Comunidade Umacanha Atosida e Suku Mauulu, posto Ainaru, lavela 6 suba linha da cidade, tamba Aitohar Hanehan Fiu, Eletricidade. Sefi Equipa Autoridade Protossal Civil, APC Ainaru Octavio de Jesus Costa Hateten, e a sexta-feira, Tukusanulu Resinida, Dadersan, Horas Timor-Leste, acontece Aitohar e a área Mauulu, Suku Mauulu, posto administrativo Ainaru. Hanehan Fiu, Eletricidade, Basta Atenção, Hosei Trapo, Koto. Tamba Aitohar, a equipa APC Hamutu, Comunidade, Sira, Tesequires Aitohar, Hanehan Fiu, Eletricidade. Atono Aitohar, a equipa edita a empresa pública, normaliza falha de Eletricidade, Bacumudade, Sira, e a Mauulu. Sim, ameta na informação dos Comunidade Direita, lia-hosei, e a dez horas, amitokar se fatina acontece. Sim. Sim. O residente é Helder da Costa, que é a empresa pública do município de Ainar, que é a empresa pública do município de Ainar, que é a empresa pública do município de Ainar. O residente é Helder da Costa, que é a empresa pública do município de Ainar, que é a empresa pública do município de Ainar. O residente é Helder da Costa, que é a empresa pública do município de Ainar. O residente é Helder da Costa, que é a empresa pública do município de Ainar.